Agora que eu ainda não vi, confesso, mas eu estou recebendo informação que é uma cena muito emocionante Que é uma cena do Tarcísio com o Paulo José E eu convido você e todo mundo a assistir junto Livre! Livre dos bens materiais Para encontrar o céu, às vezes, é preciso percorrer os caminhos mais estranhos Eu que o diga João Adeus Obrigado por ter relembrado o que eu tinha de melhor Um dia nos veremos lá Mais cedo do que você pensa Meu Deus, não é? É muito emocionante, né? A novela é um anjo que caiu do céu E os dois conversando sobre esse reencontro, né? E eles deviam estar sem se ver há algum tempo mesmo Que linda essa cena, né? E aí E aí E aí